E o do Dragão Vamos ver o que os técnicos prepararam para a gente hoje. Eu espero um grande jogo. O Porto tem o melhor retrospecto no campeonato como mandante e ninguém suma mais pontos em casa. Conquistaram nove vitórias em nove jogos. Sobra confiança quando jogam nesse gramado. O Marítimo disputou uma competição europeia pela primeira vez em 1993, Caioba. A Copa da UEFA e com um treinador brasileiro. O Paulo Autuori, que ficou quatro temporadas no clube, fez história, Vilani. O time ficou entre os cinco melhores do campeonato português pela primeira vez na temporada 92-93. E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né? Jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. E o outro lado, jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. O Porto desce, vem pro ataque. Toca, o ataque vai evoluindo. Troca de passes no campo de ataque, eles vão tentando envolver a defesa adversária. Bola fácil para o goleiro. A bola saiu, houve o desvio. Tagueu. Vai carregando no ataque. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. Otávio. Lá vem o Porto no ataque. De bem em pé, gira a bola o Porto. Um, dois, não dá mais comigo. Defendeu. Sensacional, parecido, alcançado e o goleiro vai buscar. Bateu por cima, na área. Acaba com o perigo. Matheus. Divide, limpo, rouba só a bola. Joel tagueu. Falta, falta, pesada. Que carrinho foi esse? Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. O replay tá mostrando que o carrinho foi faltoso. Corta, o cruzamento, manda pra longe. Joel tagueu. Rouba, limpo, sem pênalti na área de defesa. Eva Nilson. Olha o espaço, o Porto pode aproveitar a beira do campo. Saiu, bandeirinha, sinaliza. Arreveço. Arreveço. Matheus. De pé em pé, gira a bola o Porto. Um, dois. Não tá mais comigo, procura a chance. Salvo, goleiro, cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Depois de ver o time perder a chance de passar a frente no marcador, é claro que o treinador tá decepcionado. Bateu o escanteio. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Toca, trabalha, não tem outro jeito, tem que ter paciência. Protege, usa bem o corpo. Pode levantar da área. É agora. Bateu. Defendeu. Que ponte foi essa? Bate, manda pra área. Afasta mal a bola cruzada. A bola segue viva na área. Dá pra sair o contra-ataque. Zaidu. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Monumental a defesa do goleiro. Se estica todo pra evitar o gol. Cobrou na área. Apita o árbitro. 0 a 0 intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo? Jogo empatado. Faltam só 45 minutos. O Caio. A minha expectativa é de um segundo tempo aberto, Vilani. Mas com equilíbrio até o apito final. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Joel tagueu com a bola. Rote preciso sem pênalti. Matheus. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. O Porto desce, vem para o ataque. Que passe, a chance é boa. Matheus. Que bola enfiada. Só fazer. Para passar a frente. Pega o goleiro. Boa defesa. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Levanta para a área. A jogada parecia boa. Não deu em nada. E recuperou no ataque. Boa interceptação. Chegou para o ataque. A falta está marcada. E é para o Porto. Toca para o companheiro mais próximo. Chega só na bola. O Porto ficou muito mais tempo com a bola nos últimos 15 minutos. Está ficando mais maduro o gol da vitória. As chances estão aparecendo. Falta só um pouco mais de capricho na hora da finalização. A retranca está armada. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. O Porto vem para o ataque. Pode sair o bola cruzada. Conduz na moral para o ataque. Dominou o cruzamento. Está apertado. Gol. Suado. O 0x0 parecia ser definitivo no final do jogo. Placar aberto. Mas que bom. O jogo merecia pelo menos um golzinho. Gol. 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 Faltou um pouquinho de sincronismo na hora que a bola foi enfiada. Partiu muito cedo para o lance. A frente no placar. Eles chamam a substituição. É para tentar manter o nível. Para ganhar o jogo. Otávio. Envia a bola para correr. Vai bem o goleiro. Em cima da hora. Ele chega antes e evita o perigo. Joel tagueu. Instante final. Última chance para empatar o jogo. Lançou no meio da área. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Rossi. Joel tagueu. Toca a bola de volta. Rossi. Defende o goleiro. Esperto acompanhou certinho a trajetória. Otávio. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver. Domina a toca. Não está mais comigo. Futebol bonito de assistir, né, Vilani? O árbitro apita a falta. 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 Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Atenção. Tem alteração em campo. Boa chance para cobrar direto para o gol e tentar aumentar o placar no finalzinho. E o árbitro apita acabou. Mais três pontos em casa para o melhor mandante do campeonato. Caio é mais do mesmo. Foi uma vitória magra por um golzinho só de diferença. Mas que premia a consistência em casa desse elenco, Vilani. É a melhor campanha como mandante. E contar com a força dessa torcida dentro de casa é importante demais para o desempenho na liga. Corso do mesmo. O gabão eu já describi. Amor eu já sentiola. Porque por mais isso pode ser um perfaju... Quem é isso?